Eu já assisti o novo reboot do Hellboy, que vai chegar aos cinemas no dia 5 de setembro e estou aqui pra dar a minha opinião sobre este projeto. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar sobre Hellboy e o Homem Torto, que é mais uma tentativa de reboot para o personagem. Antes de começar a falar sobre isso, deixar claro aqui que os filmes do Del Toro são de uma ordem, de uma linha cronológica diferente. Aquele filme de 2019, que é estrelado pelo David Harbour, é de uma outra linha do tempo, uma outra cronologia isolada, e este aqui é uma cronologia nova, que está começando agora. Uma outra coisa que a gente tem que reforçar também é que, pra mim, os filmes do Del Toro continuam sendo os melhores. O de 2019 é o pior, na minha opinião, e este aqui, o Crooked Man, o Homem Torto, ele fica ali na meiuca, então ele fica abaixo dos dois do Del Toro, por mais fica acima do filme estrelado pelo David Harbour. E por quê? O primeiro ponto é que o Mike Mignola, que é o criador do personagem nos quadrinhos, ele está diretamente envolvido nesta produção aqui. E ele é um filme que não tenta ser tanto uma grande produção de Hollywood, como o filme de 2019 tentou. Então eles tentaram arriscar um novo tom, colocar o Hellboy, lá em 2019, entre esses heróis de filmes, blockbusters, que a gente está vendo agora, com o Batman, com os filmes da Marvel, os filmes da DC, e não rolou. O Hellboy, ele tem uns... os fãs do Hellboy, eles acompanham umas histórias ali de menor dimensão, né? Umas histórias mais de terror e menos dessa fantasia toda. Umas histórias que puxam um pouco mais pro terror, e aí também acho que acaba saindo um pouco do grande público. E quando você tenta colocar esse filme no meio, no mesmo balaio desses filmes de herói da Marvel e da DC, não rola. Colocaram uma grande estrela de Hollywood, que era o David Harbour na época ali, e também não funcionou. E aqui eles tentam uma abordagem diferente, que pra mim combina mais, sim, com o tom do personagem. Uma abordagem um pouco mais humilde. E esse é um ponto positivo do filme. Os amantes das HQs do Hellboy vão amar aqui, porque tem página por página ali. Parece que às vezes, em algumas cenas, tiraram a foto da página pra posicionar a cena ali e fizeram de uma forma idêntica. Tanto que boa parte da divulgação desse filme, feita pelos distribuidores do filme aqui no Brasil, está usando isso pra divulgar o projeto. Então eles estão colocando ali os frames do filme e a cena da HQ pras pessoas verem que está idêntico. Só que isso nem sempre funciona. E na minha experiência assistindo o filme, não me pegou tanto da metade pro final. O começo do filme me pegou, sim. Tipo assim, a primeira ceninha eu não gostei tanto, mas depois, quando eles chegam na vila, uma vila de bruxas, e vai pegando esses artifícios de terror, um terror bem gore, bem grotesco e nojento, eu estava adorando. Era um filme que estava entendendo que ele tinha uma produção mais humilde, uma produção mais barata, e estava abraçando esse terror barato, digamos assim. Só que pro final, ele tenta ser mais daquele filme hollywoodiano e isso me tirou muito do filme ali, sabe? Eu acho que em algum momento as coisas passaram a caminhar muito mais rápido do que deveriam, né? Tem algumas relações que acontecem que se firmam de forma meio brusca ali também, e eu não gostei. Essa fidelidade cuspida e escarrada que ele traz das HQs, pra mim também não pegou tanto, porque eu não tenho tanto apego assim com os quadrinhos do Hellboy e também com o quadrinho do Homem Torto, mas quem tem vai amar. A grande parte final da ação ali do filme não me pegou, eu gostaria que tivesse um pouco mais de terror, o terror que eles estavam usando muito bem no começo do filme, eu senti falta dele no final, eu achei que eles começaram a dar uns sustos muito gratuitos ali, achei que eles começaram a aumentar o som em algumas cenas do nada só pra pegar a gente desprevenido. Então assim, o começo do filme, do começo até a metade funciona bem, a primeira vez que eles encaram o Homem Torto aqui é legal, mas a segunda vez era tipo eu olhando no relógio pra ver que horas acabava, tá ligado? E o filme não é um filme longo, tá? Ele tem menos de duas horas ali inclusive. só que pra mim não me pegou tanto justamente por isso. Até a metade ele vai bem, depois ele se perde um pouco nessa tentativa de mudança de ritmo. Eu tenho alguns probleminhas de roteiro também porque o filme passa a ideia da gente estar vendo um Hellboy jovem, né? Um Hellboy que ainda não tem muita experiência de campo. Ele tem sim já a sua experiência, mas nem tanto. E em alguns momentos do filme a gente entende isso, a gente vê isso no personagem, mas em outros momentos já parece ser o Hellboy extremamente experiente, que já viu de tudo, que não é surpreendido por mais nada. Então essa inconstância também em qual Hellboy nós estamos vendo aqui me pegou um pouquinho para o lado negativo. A gente adaptar um quadrinho, adaptar um livro, significa que a gente tem que mudar um pouco das coisas para caber em uma nova mídia. Ou seja, o ritmo, ou algum acontecimento aqui que você muda de ordem, mas geralmente é o que mais pega é o ritmo. O ritmo de uma HQ que você está lendo, de um livro que você está lendo é diferente do ritmo de um filme. E quando você tenta adaptar as coisas extremamente fiéis, você tenta colocar todas as páginas, todos os quadros em tela, aí às vezes acaba dando errado. Até por isso, esse foi o motivo que o Henrique Cavill largou The Witcher e que eu fico do lado da produção de The Witcher. Porque tem coisas numa adaptação que você tem que mudar a ordem ali, mudar alguns acontecimentos para que os eventos principais continuem acontecendo de uma forma dinâmica para a audiência e de uma forma também natural para os amantes dos livros. Eu li todos os livros de The Witcher e estou adorando a série. Só que o Henrique Cavill não queria uma adaptação parecida, uma adaptação da obra. Ele queria uma cópia transmitida para a tela. E aqui foi o que o Mike Mignola fez, uma cópia transmitida para a tela. Funciona mais do que eu acho que funcionaria o The Witcher que o Henrique Cavill queria ver, mas, de novo, para mim, a minha experiência é de que não me pegou da metade para o final. Não da metade, um pouco mais da metade ali, né? Toda a mitologia do Homem Torto, toda a forma com que eles aumentam a tensão em relação a gente encontrar esse personagem. Ela vai bem até a gente chegar na batalha final, que aí as coisas aceleram demais e eu não gostei de como foi executado. A maquiagem do Hellboy aqui está maravilhosa. De novo, partiram para um projeto mais independente, digamos assim, então fizeram mais efeitos práticos e isso aqui funciona. Tanto que o CGI do filme não é uma grande coisa, mas isso não me incomoda também porque a gente até entende o tamanho dos projetos. Então, finalizando aqui, basicamente, quem gosta do quadrinho do Homem Torto, principalmente, ou de todos os outros quadrinhos do Hellboy, vai amar esse filme porque o tom é o mesmo. Mas é algo que eu acho, na minha visão, que não vai pegar o grande público. Eu acredito que as pessoas que querem ir no cinema para ter uma experiência com um filme específico, se divertir pelo entretenimento, não vão ser tão pegas por Hellboy e o Homem Torto quanto os fãs de quadrinhos, os fãs das HQs, principalmente de HQs de terror e HQs do Hellboy. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui. E também, se não gostou, dá uma olhadinha aí no canal também, porque é tudo na paz, né? Eu falei da minha experiência, você terá a sua, cada um no seu. A gente não é crítico de cinema também para ficar datando o termo técnico, de atuação e tudo mais, eu estou falando o que eu achei assistindo o filme. Geralmente, quando eu olho o relógio para ver quanto tempo já passou, para eu ver quanto tempo falta para acabar, não é um bom sinal. Isso aconteceu comigo aqui na reta final de Hellboy algumas vezes. O filme me perde da metade para o fim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.